Música Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos iniciar, mais um dia, a novena da medalha milagrosa. Olhando para Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, imploremos o seu perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Quarto dia da nossa novena, meditemos a segunda aparição. Estando Santa Catarina Labore, em oração, a 27 de novembro de 1830, apareceu-lhe a Virgem Maria, formosíssima, esmagando a cabeça da serpente infernal. Nessa aparição, vemos seu desejo imenso de nos proteger sempre contra o inimigo de nossa salvação. Invoquemos a Imaculada Mãe com confiança e amor. Meus irmãos, vejam que na segunda aparição, de 27 de novembro, Catarina vê que aos pés da Imaculada Virgem estava uma serpente. A serpente que é figura do mal, figura do demônio, figura do maligno. E quando a Virgem Maria esmaga a serpente, é um sinal do seu livramento, da sua proteção na nossa vida. Peçamos sempre à Nossa Senhora que ela esmague todas as potências do inferno que se levantam para nos destruir. Que ela esmague com a sua intercessão todos os demônios, todo o mal que vem contra nós, que vem em nossa direção. Que a proteção da Virgem Maria esteja sempre na sua vida. Rezemos agora as três Avemarias da nossa novena de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vamos agora rezar as orações finais da nossa novena. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre o que vôlas pedem, cheio de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante a esta oração as nossas mais frementes necessidades. Este é o seu momento. Faça agora o seu pedido, a sua súplica. Coloque a sua intenção no coração da Imaculada para que ela presente o seu pedido a Jesus nosso Senhor. Concedei, pois, ao Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes lhe solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Repita comigo. Santíssima Virgem Eu creio e confesso Vossa Santa Imaculada Conceição Pura e sem mancha Ó Puríssima Virgem Maria Por vossa conceição imaculada E gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus Alcançai-me de vosso amado Filho A humildade A caridade A obediência A castidade A santa pureza de coração De corpo e de espírito A perseverança na prática do bem Uma santa vida E uma boa morte Amém Ó Maria concebida sem pecado Vamos agora A benção final Que esta benção Desça sobre você Sobre sua família Sobre sua casa Sobre as suas intenções O Senhor Esteja convosco Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças E de Santa Catarina Labore Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Até amanhã Se Deus quiser Amém